Pessoal, vamos conhecer aqui esse apartamento na Real Grandeza em Botafogo É um apartamento com duas suítes Totalmente reformado Com essa sala Com a cozinha integrada Já mobiliada Essa parte aqui do apartamento Apartamento todo documentado Olha que charme esse apartamento Prontinho Documentação toda ok Então vamos conhecer aqui Que a gente tem esse ambiente Entre sala e cozinha Agora a gente vai conhecer aqui a primeira suíte São duas suítes Como eu falei O apartamento foi todo reformado Parte elétrica, hidráulica Documentação toda ok Aqui em Botafogo Realdeza Excelente apartamento Um apartamento de Aproximadamente entre 45 a 50 metros quadrados Já com essa mobília aqui na sala e na cozinha Vamos conhecer aqui o espaço da área de serviço Tem aqui o espaço para a área de serviço Tem aqui mais um banheiro Auxiliar Além dos dois banheiros da suíte Mais esse banheiro São três banheiros no total Então se você está procurando um apartamento Dois quartos Real grandeza Aqui em Botafogo Essa é uma excelente opção Documentação ok Já com os armários aqui O cooktop O forno O rostor ali E aqui essa Esse ambiente de sala aqui Aconchegante Vamos conhecer agora Com a outra suíte É uma suíte maior De frente aqui Para a rua Para a Real grandeza Esse aqui É o segundo quarto Ou melhor Segunda suíte Você pode conhecê-lo Tudo novinho Reformado Hidráulica Elétrica Prontinho Para você morar Ou para você investir No Aluguel No Airbnb Está aí Excelente opção Real grandeza Botafogo O valor Do apartamento 599 mil Já com essa mobília Aqui Na sala E aqui na cozinha Que É um ambiente Totalmente integrado Então se você gostou Não perca tempo Agende sua visita 21 9 64 60 9189 Gustavo É só Me chamar Aqui Então é isso Pessoal Se você gostou Deixa seu like Compartilha com algum amigo Que esteja procurando Um apartamento Documentado Botafogo Real grandeza Até o próximo vídeo Obrigado Tchau Obrigado.